Que tal? Manda correr pro fundo que a frente vai cair aí, ó. Vai cair a frente da casa toda. Abre, Nascido, abre. Olha lá, caiu, caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha já a situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.